Olá, amigos! Estou agora direto do Congresso Nacional. Tatiana, aproveita, aproveita. Filma ali o Congresso. Eu tava ali agorinha e entrevistei um personagem muito polêmico. É o Coronel Alberto Fraga. Peraí, peraí, peraí. Porra só. Olha, Tatiana, a gente trabalhando, o cara no celular. Brincadeira. Você não tava na entrevista também, rapaz? Estava, agora eu tô aqui no celular. É brincadeira. É, esse rapaz aqui mesmo, Elko Santos, esteve conosco na entrevista com Alberto Fraga. E sobrou pra todo mundo. Sobrou pra Dilma, sobrou pro Agnelo, pro Agnelo, nem se fala. E pro Rollenberg. Ele falou cada coisa do Rollenberg. Então, amigos, acompanha a nossa entrevista e não esqueça. Dê um like aqui se você gostou do vídeo e inscreva no nosso canal em voga. Então vamos à entrevista, né? Chega de conversa. E vamos direto ao assunto. Estão falando muito dessas duas ações aí da Operação Lava Já, da UTC. O senhor teria algum problema a falar desse assunto? Esse assunto de cultura? Tem nenhum problema. Eu vou traduzir o seguinte. Houve uma coligação partidária. O Jim Agel era o candidato ao Senado. O Jim, numa reunião da coligação dos partidos que faziam parte da coligação, o Jim se comprometeu a ajudar os partidos políticos pra viabilizar recursos. Viabilizou recursos, empresas que fizeram doações, fizeram doações oficialmente, via operação bancária. Nada escondido. Na época que foi feita a doação pra coligação, a empresa UTC não tinha, nunca foi, não era investigada, não tinha nenhum tipo de indício de envolvimento da UTC com a Operação Lava Jato. Eu não tinha mandato. A UTC nunca trabalhou em Brasília com obra, nunca teve obra. Se eu não tinha mandato, eu não tinha nenhum poder de influenciar ou de pressionar quem quer que seja. A doação que você recebeu tá lá no TSE, qualquer um quiser ter. Tá declarado no TSE. Foram aprovadas as contas, tudo sem nenhum tipo de problema. Eu lamento profundamente que a mídia queira colocar o nome do Democratas, ou até mesmo do meu nome, querer colocar... Você sabe qual é a teoria do Gambá? Não, qual é a teoria do Gambá? A teoria do Gambá é o seguinte. Se ele fede, todo mundo fede. Não é assim, entendeu? Não é assim. É evidente que eu não tenho culpa disso. Portanto, é a mesma coisa que aconteceu. Você vê que o caso do próprio padre lá da paróquia disse, olha, como é que eu ia saber que a origem do dinheiro era espúria, ou que vinha de ilícito? É, que o dinheiro entrou na conta da igreja, foi tributado... Exato. Se ele não prestou conta, é problema dele. Mas isso acontece com os outros partidos também, com o PT, inclusive. Sim, claro que sim. O senhor não acha que, então, PT, situação e oposição deveriam se unir para fazer uma reforma e tudo mais? Não, eu claro que isso é preciso há muito tempo. Eu não tenho dúvida disso. Quando a gente fala aí o povo, não entende quando a gente defende. Eu sou favorável ao financiamento privado da campanha. Porque financiamento público, você vai tirar esse dinheiro de escola, de hospital, da polícia. Tem que ser iniciativa privada. Agora, tem que haver um controle, evidentemente, que se você... Eu sou candidato a governador, aí uma empresa me doa dinheiro e ela vai ganhar licitação no meu governo? Não pode ser assim também. Tem que ter uma regra, né? Tem que ter uma regra. Agora, eu não sou hipócrita em dizer que vai se fazer uma campanha sem dinheiro. Até porque campanha é muito cara. Exatamente. A cada dia que passa, as campanhas têm ficado mais caras. Isso é difícil. Você acha que domingo agora a Dilma cai? Olha, é um resultado difícil de se prever. A gente percebe claramente que o governo do PT, que antes dizia que era contra o Tom Maladacá, hoje é quem mais pratica o Tom Maladacá e escancaradamente está comprando parlamentares. Que forma? Através de cargos, através de ministérios, através de órgãos públicos, né? Onde o cidadão recebe, por exemplo, a FUNASA, para poder votar com o governo. Agora, você acha que o cara que chega num órgão com essa, dessa maneira, ele vai fazer o que naquele órgão? É o que fizeram com a Petrobras, é o que fizeram com a Eletrobras, é o que fizeram. No país inteiro, essa quadrilha está assaltando os cofres públicos. Então, é lamentável que ainda tenha parlamentar que se vende e trai o povo. Agora, o resultado a gente não sabe. A tendência, eu diria que é... Qual o seu sentimento? Você que está ali dentro, convivendo todo o dia. O meu sentimento é que nós vamos ter os 342 votos. Quem votar contra, aí quem tem que punir é o povo brasileiro. Tudo que hoje os petistas e comunistas identificam que há risco para eles, é golpe. Tudo é golpe. Golpe é o que eles estão fazendo com o país. Quebraram o país, dando dinheiro aí escancaradamente para essas manifestações compradas com o dinheiro do povo. Esses caras passam, não tem limite para esse povo. É uma verdadeira quadrilha que foi montada no país, né, para quebrar o país e eles se perpetuarem no poder. Você acha que o Temer vai mudar alguma coisa? Essa é a pergunta que eu ia fazer, legal. Eu acho. Sabe por quê? Porque o Temer, primeiro, ele tem o entendimento de todos que ele é um cara que conversa, é um excelente constitucionalista, é um cara que reconhece, sabe ouvir, quer o bem do país, tem compromisso com o país. Eu tenho certeza absoluta que o Temer assumindo o Brasil, a gente recupera o mais rápido que vai demorar. O rombo é muito grande. Então, o rombo é muito grande. Agora, com certeza, ele vai pelo menos colocar o caminho, voltar o país para o caminho do desenvolvimento, coisa que ela tirou. Caramba, o cara, o povo continua no celular, a entrevista está rolando e você continua no celular? Porque ainda tem coisa interessante no celular, eu quero conversar com você. É, isso aí, tá vendo? Essa é a minha equipe. Então, amigos, ó, para, para, para tudo, para a entrevista. Tem uma mosca aqui mexendo o saco, para tudo. É o seguinte, como a entrevista ficou longa, vamos dividir em duas partes. E na próxima entrevista, quando a gente for postar, vamos colocar ele falando do Agnello, do Hollenberg e Palácio do Buriti 2018. Está impedível a entrevista com o Alberto Fraga. Pô, o cara continua no celular. Olha lá, Tatiana, filme isso aí.